Olá meu povo, estamos de volta com Brave Prove, estamos na toa da terra. Ah, esse caminho infinito que não dá em lugar nenhum. Descemos para cá só para achar um save. E agora? Não sei se é só para mim. Ah, acho que eu já passei com essa moça de caminho. Agora eu não lembro se eu vim de lá para cá. Estou atacando, acerta eles. Eu já vi que se ele tomar dano ele pode... Se ele tomar um dano e a gente for rápido, a gente pode passar pela espinha, então eu estou caixando. É legal que a gente não pode correr porque essas merda já estão... Pior que eu estou subindo. É, então se eu não tenho o poder do fogo eu tenho que usar uma bomba para cima dessas merdas. É, mas é melhor ver que o caminho não é para cá, né? Porque... Será que eu... Ah, será... é... Para que eu vou querer vim para cá se eu não tenho saída? Eu não vou me estender muito no vídeo desse negócio não. Mano, eu sei que eu fico bastante estressado gravando esse jogo. Porque é muito... Será ser ridículo. Como eu já expliquei várias vezes. É legal, eu quase não acerto ele. Exagero. Isso cara, isso eu acho que é imbecil mesmo. Não vai, mano. Mas exagero no tamanho dos labirintos. Não vai, isso eu não sei. Não vai. Tipo, a gente só quer achar saída cara. Porque fica uma hora que... Não ajuda. Não dá mais, cara. Quem joga, cansa de jogar por causa desse exagero que eles fazem De meter um caminho ou o que, não tem nada a ver Ah, legal, eu dei um golpe nele E tá ai cara, como eu pausei o vídeo pra... Eu parei o vídeo Eu não sei se eu estou retornando ou se eu estou avançando nesse troço E tipo, ele correu um pouquinho Ah, calma, essa bolsa não tem saída Não, aqui quebra Nem por isso não quer dizer que é o cara que solta É legal, tudo mímico é? Ah, o palhaço ele me ataca e depois ele vai pra longe Nossa, tudo mímico essas bolsas Ah, ou seja, se você fez isso quer dizer que essa bolsa aqui não deu seu caminho certo É, mas eu estou avançando ou estou voltando cara? Eu já não tenho mais ideia Eu estou avançando por isso O idiota tem que correr quando eu mando ele correr Olha a batu, não tem que sair Nossa, o que é verdade Não, fica perto desse eleito Ah, até esse idiota virar para o inimigo ou seja aqui também não é saída cara não tem... não tem saída aqui ah vai cagar você nem estava perto não, eles metem um lugar gigantesco mas eles metem um lugar gigantesco e ainda faz um labirinto cara tipo pra que que eu fui ali? não tem saída ah vingancinha? morreu otário ai que cavalo seus dois ah qual é? acho que aqui deve ser realmente o último labirinto que é a gente ta encontrando muito na perto a gente tem que avançar porque se a gente tentar correr esse filho da puta faz isso acho que eu entrei aquela porta assim que eu cheguei então não tenho certeza só passei por essa um e um e e e Tem um caminho para baixo e tem um caminho para cima Tem necessidade disso? Não tem, cara O lugar já é de contexto Eles não precisavam fazer um labirinto Pode acertar o inimigo O inimigo encostando na gente, ele já cai Não, eles precisam pegar um labirinto Dane-se vocês Pode se foder, vai morrer também Ah, que saco Não, espero que eu não esteja andando para pegar aquela bolsa de aquele baú ali Porque tipo, cara, me interessa mais achar o caminho Como eu falei As pessoas não deixam de zerar esse jogo por ele ser difícil Mas por ser chato, cara Os caras... Você passa um labirinto gigante E aí você pega... Ah, tem duas falas E pronto, já te jogam em outro labirinto gigante, cara Tipo, o jogo... Ele é grande por causa dessa merda Por causa desses labirintos Já não bastava se o labirinto ser enorme Ele enche o inimigo por causa do respawn E aí depois você... E aí depois você... E aí você vai deixando o jogo chato, cara Chato e estressante Ah, legal... Não acertei aquela bolsa aí do outro lado E aí você acha que eu vou procurar o negócio? Não, vamos passar no spin para deixar de ser besta Tá ali provavelmente onde a gente tem jogado Tá aí, aí eu tenho que subir É, eu tenho que subir Ah, é, agora ele vem para a minha frente, né, palhaço Ah, sério, ele vai errar o caminho É tipo, a gente não chega em lugar nenhum, cara E aí você não sabe Se você está fazendo o caminho de volta Não sabe se está fazendo o caminho de volta Se está avançando Ah, já tem três caminhos aqui Lá embaixo, no meio Ah, que legal Ele tem uma... Só que aí, ó Eu desço aqui? Não sei Ele pode descer E de cagada ser só para sacanear a gente Ah, vim aqui a toa Só para você sair de bosta Cara, eu dei aquela corrida, aquele ataque E ainda assim, o Jota tomou dano Alô? Ah, que jogo babaca, cara Era para eu dar o dano no inimigo Não o contrário Isso aqui é outra coisa que eles metem no jogo Que é só para encher o saco, cara Você... Qualquer coisinha, derruba esse bosta Ah, o que que tá... Ah, é... Que inimigo fica no chão, cara Mas eu acho que às vezes eu esteja indo para o final do jogo Porque... Ah, sério O cara tava lá em cima Se eu tentar acertar o inimigo assim Eu não acerto Não, ele ainda tem chance de tomar um golpe E... Cair na outra tela Por causa do golpe que ele levou Cara, ele precisa de uns milhares de experiências para aumentar de nível Precisa ter uma ideia do... Da gente ter uma metade de nível, cara O tanto que ele já tá andando nesse labirinto aqui E agora? Eu deveria ter subido aqui? Não sei Acredito que talvez esteja fazendo o caminho certo Porque eu já tô inventando um inimigo diferente Mas olha só Escada Caminho Tem esse caminho para baixo Tem caminho para a escada Como é que eu sei... Como é que eu vou saber Se eu tô indo certo Eu só vou chegar ao final do jogo Porque, pô A gente se comprometeu a zerar o jogo Porque, pô É muito chato, cara Isso Agora ele tem essa bosta Esse mago Tá legal Que a gente jogou com o poder da escuridão Mas não existe um poder da luz Sai do meu caminho É sério isso? Sério isso? Sente essa porra aí Bem, espero que a gente tenha ido no caminho certo Se tá... Agora só me diz uma coisa Tá muito certo É que se a gente... Mata alguns inimigos Ele deu uma bomba Mas imagina se o cara... Vinha... Mas que porra é essa? Quem deu a volta e voltou pra cá Presta atenção se não tem uma queda Nessas merdas Cara, mas... Que coisa chata Eu vou ficar dando a volta aqui E os inimigos ficam no meu respawn Se bosta não corre, cara E o inimigo vem voando Pra sim Pra dar dano nele Não tem queda pra lá Ah, sério? Vai... Fia no cu essa Fogo E o inimigo vem voando Também só falta eu ter que ir pra outro caminho Porque aqui era só pra apagar Pra acender essas bostras Pior que eu acho que é É, porque a gente deu a volta E voltou pra mesma porra de lugar Tem que achar outro caminho Que der a volta e desce ali Fica vendo esses inimigos que... Joga bomba, né? Alguns deles derrubam Alguns deles derrubam bombas Ah cara, o filho da puta não corre pra mim tipo aquele porra Ah, sério que eu vou ficar aqui que essa porra se pede Mas é óbvio que não é pra cá né Ah, os filhos da puta aproveitam que a gente tá no negócio e eles vêm lá Agora é que não morreu ainda Cara, mas que porra cara, a gente desce ali no... Acho que desce e não deu lugar nenhum Ali só vou... Eu vim reto pra esquerda aqui Tem essa porta Não, esse eu fui atingido, eu sou jogado de volta cara Nossa, pra onde eu tenho que ir? Cara, eles metem umas 300 portas nessa bosta Bem, estamos enfrentando o Cavaleiro Negro O Cavaleiro Negro a gente não enfrentou até agora, a gente só viu ele Então, tá aqui, chegamos na parte que é... Mesmo se eu não tivesse liberado essas bostas, eu teria... Eu teria... Ah, vai se poder, não vai me jogar pra fora da tela Cara, tem que ser esse caminho, não liberaria tanta... Não liberaria tanto negócio se não... Nossa, mas você acha que chegou em algum canto, não? Mais labirinto cara, vai... Vai pra merda cara, pra que que a gente liberou tudo aquilo? Não, ele voltou para a música, você acha que chegou em um canto, mas não... O que eu falei cara, estressa cara, você acha que finalmente... E olha que eu estou usando coisas para me dar vantagem cara E... Que adianta, cara... Aí você joga pra... Ah, que legal, precisa não matar todo mundo Não, não foda-se se eu estou atacando, se ele resolve atacar... Olha lá... Se ele resolve atacar... Ah, tá pra começar com esse negócio cara... E aí eles dão... Cara, não sei como é que alguém jogando normal, consegue zerar essa porra na... Ah, vai se foder, eu adianta ter salvado... Isso aqui é igual lá no começo que... Que tinha uma parte assim, que se a gente entrasse na sala errada... Tem que ter uma escada, tem que ter uma porta, alguma coisa assim. Vai se foder, vai entrar nessa porra aqui. Ah, acho que vou entrar nessa merda, vai se foder. Se a gente entra no negócio errado, ou a gente tem que dar a volta sem outra porta, ou tem que eliminar todos os inimigos. Você acha que não gosta? O que é isso? Para estender o tempo do jogo? Ah, vai pra merda. Isso é... É ridículo, cara. Só lá. Ah, isso aqui é o caminho certo. Será que tem que ter dois bichos da puta para te encher o sapo. Certo cacete, vai se foder, cara. É só porra de um... Ou pode ser realmente que a gente tenha avançado um pouco, né? Ah, acho que vou lutar aqui, vai se foder. Vai ter que achar um que tenha uma escada que vá para... É aqui. É aqui, eu tenho certeza que é aqui. Ah, vai se foder, cara. Ah, que isso. Aí vai e coloca a gente em mais uma extensão do castelo para um labirinto desgraçado. Ah, cara. O jogo não é difícil. O jogo é chato, cara. É chato. Ah, acho que chegamos em alguma coisa. Se a gente for enfrentar um boss aqui, aí eu continuo com o vídeo. Se não, eu vou encerrar. Porque se for para passar para outra parte do castelo... Ah, é isso aí. Levou muito tempo para você, Ars. Lógico, os programadores são um pé no saco. Preludio. Obviamente que não é a batalha final. Félia. Ah, não venha mais perto. Por que você não me aceita, Félia? Porque você é uma bichinha filha da puta aí. Por isso, seu bosta. Nós éramos originalmente um e eu mesmo. Ou seja, você só ama a si mesmo, seu pé de bosta. Você está errado, Pelúdio. Não há luz ou trevas no caos. Não há você e não há eu. Eu vejo. É como eu temia. Você quer dar o seu capítulo para os humanos. Cara, você não percebeu, mas você é tóxico. É isso, cara. Você é tóxico. Olha. As pessoas vão vir a um ideal. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar todos eles. Eu vou matar todos eles. Eu vou matar todos eles. Ah, eu, a bichona tem que ficar onde eu não posso acertar. Desce aqui, braço. Vamos pegar aqui, tá com medo? Desce aqui, vagabundo! Ah, eu dei inimigo assim, cara! Fica onde eu não posso atingi-lo! Aí ele é difícil? Não, ele é difícil! É porque a bichona não... Toma aí um gelo na cabeça, bosta! Cara, se eu tivesse com o controle aqui e pudesse fazer o caminho certo... É porque a cabeça não perdeu! Vem cá, bichona! Pô, eu já tinha arrancado o tantão da vida dele, por que que voltou? Não tem capacidade de me enfrentar... Ah, acho que eu tinha tirado a vida do bicho... E não tem remedio nenhum... Bicho pateta! Ah, acho que eu tinha tirado a vida do, do bicho... Não tem atenção... Eu não quero ficar com essas bichinhas do ajudante dele. Ah, e as bichinhas do ajudante dele ficam me derrubando aí. Desce aqui, viado. Olha lá, eu dou um golpe e não acerta nele. Desce aqui, viado. Toma. Tem capacidade de pegar de frente não, essa bosta. Ah, agora está sem os ajudantes aí, ô palhaço. Ah, não sabe lutar sem essas bichinhas. Corre, viado. Corre, saco. Desce aqui. Otário. Ah lá, só que eu estou dando golpes e esses bichos vêm e... Ah, e se ele desce os golpes que eu estou dando, mandando ele fazer? Vai, seu bosta. Ele fica atacando o ar, cara. Olha lá, essas merda aqui. Não, ele não ataca para a direção que eu estou mandando, cara. Olha lá. Olha lá, só deixa a gente dar um golpe nesse bosta. Ah, logo, gato. Não, fica aqui para dar mais um de um golpe, sua merda. Ah, eu não vou... Ah, eu não vou... Legal, né? Ele está aqui na minha frente, mas se eu der o golpe, não acerto ele. Vai, vem. Vai, fica parado. Deixa eu dar mais um. Toma. Vem, toma. Morreu, viadinho. Ah, sai. Não foi grande coisa, né? Não foi grande coisa, né? O pedagógico. Ars, velha. Obrigado. Obrigado a ambos. Tá drogado, cara? Vocês conseguiram me libertar dos laços do caos. Ai, não. Agora ele é bonzinho. Entretanto, eu realmente queria a luz da Félia. Os dois de nós nascemos do caos, há muito tempo atrás. A deusa Hortia nos salvou da tempestade do caos e nos deu uma missão. Eu me tornaria o elemento das trevas e Félia, ela significaria o elemento da luz. Mas você sabe, eu estava solitário e desesperadamente queria estar perto da luz. Eu queria isso por muito, muito tempo. Finalmente eu entendo agora, você é especial. Tipo, eu sou especial porque eu passei a faca nele, né? Você tira a luz, atrai a luz pra você. Eu sou especial? Exatamente. É, depois que todo mundo falou que ele é uma merda lá na vila dele. Depois de tudo você usou o seu poder especial pra me salvar do caos. Ars, você deve derrotar o caos. Toda luz que eu juntei foi trazida para o caos. Você poderá salvar todo mundo do caos apenas como me salvou. Eu sinto que eu disse uma coisa assim no passado. Ars, você deve salvar a todos. Você deve salvar Félia. Salve a líder de torcida, salve o mundo. Valeu. Ah, pare com isso, Ars. Saia dessa, eu acho. Mantenha-se firme, Ars. Ah, ok. Tá tristinho porque o palhaço morreu? Se você não acordar, eu terei que cavar um buraco pra você. Cara, é a primeira vez que eu vejo um rato sendo elemento da terra. Você parece como... parece como ele está acordando Prelúdio, onde está Prelúdio? Prelúdio retornou às trevas Ele parecia com tanta paz Esse é para o melhor, Ars, eu quero dizer Além disso, Ars Você provou que tem as qualidades certas Para conseguir o meu capítulo da crônica Cara, eles falam que a gente consegue o capítulo da crônica Mas você espera que ele consiga um pedaço de um livro Mas a gente nunca viu esses livros É o terceiro capítulo chamado Amizade Ars, e meu capítulo também É o quarto e o capítulo final É chamado... Tá, vai ficar fazendo graça Eu vou andar logo com essa bosta É meio chato eles acharem que a gente fique emocional Depois da raiva que a gente passa Para chegar até aqui Vai falar ou não, minha filha? Abre a bico Bem, vamos lá Para a Câmara do Cristal Temos que restaurar o equilíbrio do mundo Antes que o caos retorne Em frente Ah é, eu estou animado Tipo, dane-se cara A gente pode fazer o que quiser Mas é de esperar que o caos vai... Tá, e eles não esperam que eu volte Cara, a gente lutou no topo dessa torre Eles não esperam que a gente volte o caminho todo É, sinceramente eu preferia ganhar o poder do... É óbvio que eu vou viajar por aqui né Não acho que eu vou ser otário de... É interessante né Tá aqui, Forte... Forte Feng É onde a gente tá Mas quando eu salvei Apareceu Fortaleza da Terra Não, Forta Terra Forta Terra Tá ligado Ah, ela disse que a gente tem que retornar Para a Câmara do Cristal Tá aqui Mas tá aí meu povo Finalmente a gente chegou no final Dessa bosta Dessa Forte Feng Lutamos com o prelúdio E ao invés de ganhar o poder dele Simplesmente o cara desapareceu Não precisa nem dizer que o tal do caos Tá vindo aí A gente vai ter que enfrentar ele Isso aí é óbvio Isso aí já tá na cara de qualquer jogo Mas aí foi... Eu só me liguei aí Porque ela falou Que é pra gente voltar pra Câmara do Cristal Aonde o... Aonde tal... Era pra ir supostamente Estar o Cristal Branco Ele tá aqui A gente pode fazer um Fast Travel de lá Nossa cara Vai ser tão bom Se a gente fizer um Fast Travel E já for direto Pra aquele negócio Pra batalha final Mas a gente vai ver isso aí No próximo episódio Talvez eu use... Ao invés de ir pra lá Eu use o Fast Travel Pra ir nesses outros lugares E ver se a gente encontra A porcaria dos... Ferreiros Que era pra... Tá... Fazendo aí a espada Melhor pra nós Mas não tem como ter certeza Mas é isso aí meu povo Nossa Foi estressante Mas a gente conseguiu chegar até o final aí Lutar... Derrotamos o Brelúdio E estamos mais um passo De concluir esse jogo Cara Que seria... Cara Seria muito mais interessante Cara Se ao invés de eles fizessem Ao invés de eles fizessem Áreas grandes Com labirintos grandes Com inimigo Muito inimigo Dando respawn Que torna a coisa chata Se eles fizessem Mini quests Cara Lugares extras Assim Só pra gente Ganhar Equipamento novo Qualquer coisinha Assim Boba mesmo Mas não Pra tentar estender O tempo do jogo Eles fizeram Um labirinto gigantesco Com uma área gigantesca E aí cara O jogador O jogador Ficando estressado Cara Porque o negócio Nunca acaba Que o jogo Ele é legalzinho Cara Mas essa parte Desses labirintos É muito chato Então a gente vê Se no próximo episódio A gente vai chegar Aí no Nossa Eu perco Nem pedir Cara Se puderem Deixar aí Um gostei Conseguiu chegar Até essa parte Aí Pra gente Tentar ver O algoritmo Do jogo Aí Pra Algoritmo Do jogo Algoritmo Do youtube Pra ver se Realmente Aquela bosta Funciona Mas é isso aí Meu povo Só se for Dar a vontade De vocês Aí Puder ajudar Agradeceria Então até a próxima Tudo que bom E fui